Muito bem, pessoal, agora a gente passa a falar um pouco dos aspectos clínicos e laboratoriais da doença renal crônica, procurando entender, porque cada uma dessas manifestações vai ocorrer. E são tantas, tantas manifestações e tão diversificadas que a gente vai ter que dividir em duas aulas, tá joia? Então vamos começar falando sobre alguns aspectos clínicos. Primeiro, é importante frisar que o animal com doença renal crônica tende a uma perda de peso ao longo do tempo, tá? Então inicialmente o animal mesmo se alimentando normalmente ele começa a perder peso, mas a tendência é que com o tempo ele comece a diminuir a sua ingestão calórica, entrando num quadro de hiporexia em fases mais avançadas de anorexia, e aí evidentemente que a perda de peso é muito mais intensa. Então vocês veem aqui na foto um paciente meu, já num estágio avançado de insuficiência renal crônica, emaciado, caquético, muito magro, as costelas proeminentes, as proeminências ossas bem visíveis. Então é um quadro muito avançado de insuficiência renal crônica. Mas vejam, pessoal, isso nem sempre vai estar bem evidente, principalmente quando a gente pode fazer o diagnóstico da doença renal crônica, ou seja, da enfermidade, da lesão, em seus estágios mais iniciais. Aqui vocês veem um outro paciente que também é portador de doença renal crônica, um labrador, o Brutus, mas que foi diagnosticado de forma mais precoce. Então nesse momento ele tem muito pouco sintoma relativo à sua enfermidade renal crônica. E um dos que ele não tem é justamente a perda de peso, o score corporal dele está normal. Então evidentemente que quanto mais avançada a doença, maior é a emaciação, a perda de peso que o paciente vai apresentar. Bacana? Um sinal muito emblemático da insuficiência renal crônica e que ajuda, em certo termo, a diferenciá-la da insuficiência renal aguda, que vai ser o termo da nossa próxima aula, é o estado poliúrico e com polidipsia compensatória. Então a poliúria e a polidipsia é uma característica marcante da doença renal crônica. Bacana, pessoal? E eu demorei muito tempo para entender exatamente como isso se processava, porque parece um contrassenso, né? Se você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, por que diabos você tem um paciente que urina excessivamente? E de fato, quando você compara, faz um paralelo com a medicina humana, no ser humano não é isso que acontece. Uma das características mais importantes da doença renal crônica no ser humano é justamente aquele quadro oligoanúrico. A pessoa para de urinar, diminui muito a sua capacidade de produzir urina. Mas no animal é um pouco diferente. E a poliúria, com a polidipsia compensatória, é de fato um sintoma esperado e emblemático da insuficiência renal crônica. O que caracteriza de fato este evento? A ingestão de água acima de 80 a 100 ml por quilo por dia. E isso, na dúvida se está ocorrendo de fato, pode ser mensurado. O proprietário pode, em casa, mensurar a quantidade de água que aquele animal está ingerindo ao longo de 24 horas. É muito mais difícil você quantificar a perda de urina, porque para isso você precisa de uma gaiola metabólica. Então isso não é execuível do ponto rotineiro. Mas, para vocês terem esse dado, a gente caracteriza como poliúria a produção de urina acima de 50 ml por quilo por dia, mas a gente não mensura isso porque não é prático do ponto de vista clínico. E por que exatamente, então, professor, que o animal com menos néfrons acaba produzindo mais urina? Porque é uma diminuição da resposta dos túbulos dos néfrons remanescentes ao ADH. O ADH é o hormônio antidiurético. Se há uma menor resposta dos néfrons que sobraram ao hormônio antidiurético, evidentemente que vai sair muito mais líquido na urina. Então percebam que, embora tenha globalmente uma menor taxa de filtração glomerular, a reabsorção do líquido está muito comprometida. Então, embora filtre menos, reabsorve muito menos, portanto, muito mais é eliminado na urina. Pessoal, eu estou sendo bem simplista em relação a esse processo. Ele é mais complexo do que isso, mas isso dá uma boa ideia de por que um animal se torna poliúrico, mesmo com diminuição da taxa de filtração glomerular. Vocês bem sabem que muitas doenças podem levar ao sintoma de poliúria polidipsia e são diagnósticos diferenciais que a gente tem que levar em consideração. Como, por exemplo, a hipercalcemia, o hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, piometra na cadela. Então são todas condições que também podem levar a um estado de poliúria e polidipsia compensatória. Tá joia, pessoal? Então vamos em frente. Mucosas pálidas e anemia. Então falei pra vocês que é comum o desenvolvimento de processo anêmico no animal com insuficiência renal crônica, tá? Isso se deve fundamentalmente à diminuição da produção de eritropoitina pelo rim. Então quem produz eritropoitina no organismo do cão e do gato é o tecido renal. Em função do quadro de insuficiência, há uma menor produção de eritropoitina, que é o principal estimulador da eritropoiese na medula óssea. Então se há uma diminuição, há uma diminuição da eritropoiese e consequentemente desenvolve-se um quadro de anemia do tipo ar-regenerativa, sem produção apropriada de reticulócitos. Isso é diagnosticado, evidentemente, com a observação do hematócto associada à contagem de reticulócitos. Existem outras causas também para contribuir para essa anemia. Estão todas listadas no slide, mas vocês têm que entender que a mais importante é a diminuição de eritropoitina. A diminuição da meia-vida, das hemácias, a perda de sangue no trato digestivo, que a gente vai ver daqui a pouco, tudo isso contribui. Mas o principal mesmo é a diminuição da produção de eritropoitina e é isso que vocês têm que guardar. Bacana, pessoal? Então está aqui um exemplo de um paciente com a mucosa porcelana, muito pálida, um paciente com insuficiência renal crônica. Uma das principais manifestações da insuficiência renal crônica é a manifestação digestiva, que eu costumo chamar carinhosamente de GEGE. Professor, o que é GEGE? É Glossite, Estomatite, Gastroenterocolite Urêmica. Puxa, professor, que nome complicado. O que você precisa entender? Desde a boca até o reto, existe comprometimento do tubo digestivo. Existe lesão no tubo digestivo. Então a gente pode ver Glossite, lesão na língua, lesão na boca, úlceras orais, Estomatite Urêmica, lesão esofágica, lesão gástrica, muito importante, lesão no intestino delgado, no intestino grosso, então em todos os segmentos do trato digestivo. E por que isso ocorre? Porque há uma diminuição da eliminação da gastrina. Lembra que eu falei com vocês que quando diminuía a taxa de filtração glomerular, ele retia muitos compostos tóxicos? A gastrina é mais um desses compostos que acabam sendo tóxicos. A gastrina é um potente estimulante da produção de ácido clorídrico no estômago. Se ela não está sendo eliminada de forma apropriada, há uma hipergastrinemia, levando então ao aumento da produção de ácido clorídrico. Mas o principal é o efeito das toxinas urêmicas sobre a mucosa do trato digestivo. Então a ureia circulando em grande quantidade, acaba sendo metabolizada nas mucosas, convertida em amônia, que é tóxica para o tecido, e acaba causando lesão. Além de tudo isso, a própria ureia acaba estimulando o centro do vômito no sistema nervoso central, contribuindo então para o quadro hemético, que é tão importante e tão emblemático na insuficiência renal crônica. Bacana, pessoal? Então percebam que para tudo existe mais de uma causa na insuficiência renal crônica. Em geral, é o somatório de vários mecanismos que acabam levando a determinada morbidade clínica. Então olha lá, um paciente apresentando úlceras em cavidade oral, então o quadro de estomatite, percebam que há um coágulo aqui em função do sangramento que ocorre dentro da cavidade oral. O paciente apresentando estomatite purulenta, ele tinha lesões da doença renal, da insuficiência renal, que se contaminaram com bactérias da própria boca, então a gente vê pus abundante saindo pela cavidade oral. Olha só, pessoal, olha o tamanho da úlcera em um paciente com insuficiência renal crônica. Imaginem a dor e o desconforto que isso causa, e essas úlceras costumam sangrar excessivamente também. Exemplo aqui de fezes do tipo melena, mostrando o sangramento digestivo alto, portanto gástrico dodenal, mas também existem rajas de sangue vivo. Aqui, estou mostrando com a seta. Então, a gente vê tanto hematoquesia como melena nessas fezes deste cão com uremia, com sinais decorrentes da insuficiência renal crônica. A gente pode também ter um paciente, isso é menos comum, com sinais neurológicos decorrentes da insuficiência renal crônica. Isso ocorre quando a uremia já é bastante intensa, aquelas dosagens de uréia cérica muito altas. Então, o animal pode ter convulsões, tremores, pedalagem, vocalização. É o que a gente chama de encefalopatia urêmica. Há uma interferência em muitos neurotransmissores no sistema nervoso central e acaba causando uma miríade de sinais neurológicos decorrentes da uremia. Sinais oftalmicos também não são tão comuns, mas podem ocorrer. Normalmente estão ligados ao quadro hipertensivo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a hipertensão arterial sistêmica acaba levando a IFEMA, que é o sangramento da câmara anterior, e descolamento de retina. Isso pode levar à cegueira no paciente com insuficiência renal crônica. E por fim, pessoal, como acabei de falar, é muito comum que o paciente com insuficiência renal crônica desenvolva um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Professor, isso é importante, significativo? Não. Isso é muito importante e muito significativo, porque a gente tem que identificar e tem que tratar. Inclusive, vocês vão ver mais pra frente que a gente usa a hipertensão como um subestágio da insuficiência renal crônica. Por que o animal com insuficiência renal crônica está hipertenso? Normalmente, novamente, é uma confluência de fatores. Muitos fatores desencadeados pela insuficiência renal crônica levando ao quadro hipertensivo, que incluem ativação do sistema renina, angiotensina ou dosterona, diminuição da produção de substâncias vasodilatadoras e maior responsividade dos vasos às substâncias vasopressoras. Juntando tudo isso, a gente acaba tendo um quadro hipertensivo. A gente considera o paciente renal crônico com menos de 140 de pressão sistólica como normotenso. Entre 140 e 160, chamamos de hipertensão marginal ou duvidosa. E acima de 160 de pressão sistólica, a gente vai destrinchar isso daqui a pouco, a gente considera um renal crônico hipertensivo. Bacana, pessoal? Lembre-se que, diferente da medicina humana também, que normalmente é um paciente hipervolêmico, porque não produz urina, ou seja, ele acaba retendo muito líquido, o nosso paciente é hipertenso, muitas vezes estando desidratado pela perda de líquido na urina. Por esses motivos que eu acabei de citar com vocês. Então percebam que a gente já viu uma série de características clínicas com muitas explicações para cada uma delas. De fato, não é simples, mas o mais importante é vocês saberem que elas ocorrem, saber identificá-las para poder saber tratá-las. Na próxima videoaula, a gente volta complementando, então, essas características clínicas e laboratoriais do paciente insuficiente renal crônico. Até daqui a pouquinho, pessoal.